A gente volta para mostrar uma arte marcial que une técnica e competência, é o kobudô. A reportagem é da Larissa Castro e do Erling Schmitt. Kobudô, a origem dá para imaginar. O kobudô se origina dos samurais, a arte marcial que eles praticavam, era um meio de vida deles. Agora, se você achou o nome difícil, a explicação não fica atrás. Kobudô é a união de três artes marciais. O jojutsu, a luta com o bastão de madeira, criada como alternativa para os samurais vencerem o inimigo sem precisar matá-lo. O iaijutsu, que ensina técnicas de como sacar a espada. E o kenjutsu, que nada mais é do que a luta, usando a espada. Mas tudo isso tem como objetivo chegar ao kobudô combate. No kobudô combate, o aluno pode escolher qual arma ele vai utilizar. Mas para o kobudô combate, não dá para usar só o kimono, não. O visual muda bastante, porque a prática exige uma proteção que deixa o lutador preparado para receber qualquer tipo de golpe. É uma armadura, com máscara e equipamentos que protegem o tórax, braços, pernas, coxas e virilha. É essencial usar toda essa proteção, porque apesar da shinai, que é uma espada de bambu, ter alguma flexibilidade, se ela atingir alguém desprotegido, ainda assim vai machucar. E os gritos também valem pontos. Os juízes vão avaliar dentro do combate o kiai, o grito, principalmente, quem está gritando mais mesmo, quem está pondo mais vontade, a técnica, o uso correto da espada e o corpo, se está com a postura correta. Na modalidade, mulheres e homens lutam juntos. Patrícia já pratica o esporte há quatro anos e garante que a rotina se transformou. A seriedade com que eu levo as coisas no trabalho, com as pessoas que eu conheço, o desempenho físico também melhora muito. E dá para extravasar também. Dá, dá para extravasar.